Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu quero apresentar para vocês um projeto de leitura que eu vou desenvolver durante o ano de 2017. Esse projeto de leitura foi baseado no 12 livros para 2016, que foi uma meta de leitura que a Tatiana Feltrin fez no canal dela, o Tiny Little Things, e ela escolheu 12 livros para ler, um em cada mês do ano de 2016. Eu vi os vídeos que ela fez para esse projeto e eu gostei bastante e eu pensei que eu poderia fazer alguma coisa parecida no canal. Eu vou deixar link para os vídeos dela, porque assim fica acreditado de onde veio a inspiração. E eu pensei assim, eu tenho várias coleções, trilogias e séries e sagas que eu comprei, fui comprando, porque eu não gosto de começar a ler uma história que não tem o final, que eu não tenho completa. Então eu fui comprando várias dessas coleções, só que várias delas eu nem comecei a ler ainda. Então eu pensei assim, eu posso fazer um 12 livros para 2017, só que só com os primeiros volumes dessas coleções e trilogias e sagas. Então como que vai funcionar? Eu vou pegar o primeiro volume de cada uma dessas coleções e ler para tentar movimentar a leitura da estante e ver se eu consigo estimular a minha vontade de ler todas essas séries. E a gente sabe, né? Leitor tem esse costume, ver promoção na internet, ver promoção em loja, em livraria, acaba comprando nessas coleções, esses boxes e ler que é bom ou nada, né? A gente gosta de acumular, de ocupar espaço com o livro. Então nessa tentativa de ler, de finalmente começar a ler todas essas séries, eu vou passar agora para vocês qual livro eu vou ler em cada mês de 2017. Eu coloquei todos os livros que eu tinha das coleções aqui, teve coleção que ficou de fora, porque eu acabei comprando depois do que eu fiz a lista, mas enfim, a gente vai correr atrás do prejuízo. Eu fiz um sorteio para definir a ordem que eu ia ler cada uma dessas coleções, mas eu dei uma burlada porque eu acabei ganhando uma trilogia no meu aniversário e eu tive que colocar essa em primeiro lugar. Então o primeiro livro que eu vou ler em janeiro de 2017 vai ser o Mr. Mercedes. Mr. Mercedes, né? A trilogia de investigação, suspense, o thriller aí do Stephen King, tá todo mundo comentando, falando super bem. E é claro que eu vou, dia 1º, assim que terminar as comemorações, eu já vou catar o livro e começar a ler. O livro de fevereiro vai ser Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. Eu tenho essa capa aqui, né? Que era a capa antiga, depois relançaram aí com capas novas, depois que saiu o quarto livro da série, que é feito por um outro escritor. Eu vi os filmes suecos, gostei bastante e espero gostar mais ainda do livro. O livro para março vai ser O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Sim, não me crucifiquem, eu sei que isso é um clássico, que todo mundo tem que ler. Eu já comecei a ler esse livro uma vez, só que por N motivos eu acabei parando. Inclusive ele tá até embaladinho aqui pra não estragar. Então esse livro aqui vai ser o livro pra março de 2017, A Sociedade do Anel. O livro para abril vai ser Caçadores de Bruxas, que é o primeiro volume da trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracum. Vamos ver o que vai virar, né? Esse daqui é uma trilogia que é bastante cultuada pelos geeks aí da internet. Vamos ver o que vai virar esse livro. O livro para maio vai ser Duna, que é um clássico da ficção científica. Já virou filme na mão do David Lynch, o cineasta Jodorowsky ia adaptar. Inclusive tem um documentário fantástico, vou deixar o link dele aqui se eu conseguir achar ele no YouTube. O Jodorowsky ia fazer uma adaptação fantástica desse livro, mas acabou não dando certo. E então vamos ver aí o livro, né? O que aguarda, porque o filme realmente é meio decepcionante. Depois desse monte de tijolo, né? De calha maço todos esses meses, o livro para junho vai ser O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é bem menorzinho. Também aí é um clássico da ficção científica, né? Da Turma Geek. Espero que ele seja bem melhor do que o filme, porque o filme eu não gostei nada. O livro para julho vai ser Eragon, né? Que é um misto de magia, aventura e medieval, épico. Todo mundo fala muito bem desse livro. Eu não cheguei a ver o filme. Engraçado que a maioria dos livros dessa lista, né? Já foram adaptados para o cinema. E a maioria, né? Ficou só no primeiro volume. Mas enfim, vamos ver se Eragon vai ser tão bom quanto o dia. O livro para agosto vai ser A Caverna de Cristal, da Mary Stewart. Eu já li esse livro aqui quando eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, e ele conta as histórias das lendas do Rei Arthur. A trilogia da Mary Stewart vai contar desde o nascimento do Rei Arthur, e todo o desenvolvimento que ele teve com o mago Merlin, até ele se tornar realmente o rei tão celebrado aí pela mitologia. Para setembro nós temos A Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan, autor do Percy Jackson. E aqui, né, ao invés dele usar a mitologia grega como base, ele vai usar a mitologia egípcia. Então, eu acho que vai ser a mesma coisa, né, que Percy Jackson. Ele vai simplesmente recontar a mitologia como se fosse nos dias atuais. Mas enfim, eu achei bem divertido o Percy Jackson, espero gostar bastante desse aqui também. Para outubro nós temos Coração de Tinta, que é uma fantasia, aventura, magia. Ele também já foi adaptado para o cinema, e eu não assisti o filme, eu espero que o livro, né, supere as minhas expectativas. Ele também é muito comentado, né, nas redes de leitores aí, vamos ver o que vai dar desse livro. Para novembro nós temos A Bússola de Ouro, do Philip Pullman, que faz parte de uma trilogia, e ela segue os mesmos modos, né, dos livros de fantasia que estão aqui na lista. Ele também é muito putuado por todo mundo que lê ele, eu não ouvi ninguém falando que esse livro é ruim. Inclusive, né, eles falam que o filme é ruim, que o filme, né, foi muito mal adaptado, tanto que parou no primeiro volume. Espero também que o livro seja muito bom. E por último, né, dezembro, como é um mês muito conturbado, ficou aqui uma leitura bem mais levinha, que é Eu Sou o Número 4, que é uma ficção com ET, superpoderes, ação. É uma leitura bem despretensiosa. Vamos, né, ver o que... se eu vou conseguir encerrar o ano com essa leitura, assim, mais leve, mais calma e tranquila. Bem, pessoal, esse aqui é o projeto de leitura de séries e sagas e trilogias pra 2017. Espero que eu dê conta de ler todos eles, espero que vocês me acompanhem nas leituras. Pra cada livro lido vai ter um videozinho aqui no canal. E se você gostou do vídeo, dá like e compartilha. Ame o abraço do ano. Se você gostou do vídeo, dá like, compartilha, se inscreva no canal e acompanha comigo, né, esse projeto de leitura. Se você tiver esses livros também aqui da lista, vamos lendo comigo. Um por mês e a gente chega lá. Lembrando que o intuito, né, é ler o primeiro e ter interesse pra ler o restante da série também, né? Senão eu faço em 2018, né, projeto de leitura segundo volume de séries. Mas a gente consegue ler tudo até o final. E até a próxima leitura.